Chico tira uma dúvida sobre a chegada da fábrica da Bajaj Primeiro, com a fábrica no Brasil, ela terá duas fábricas no mundo Ela será responsável por mandar as motos para nossos países vizinhos Como a Argentina, Colômbia, etc Visando o custo operacional Ao invés de sair de lá da Índia, tão longe Iria sair daqui mesmo, pertinho Dois, com a fábrica dela aqui Tem alguma chance das duques serem fabricadas aqui dentro? Pois lá na Índia, quem produz é duque Da KTM, né? É a própria fábrica da Bajaj Isso seria muito bom, tendo em vista que a Duke Não ficaria importando direto da Índia Excelente seu comentário, Jefferson Você fez num tom de pergunta Mas na realidade você está fazendo uma boa análise E eu vou dizer que eu concordo com você Sim, é isso aí, você está correto Seu tom é de pergunta Mas eu entendo que você está consciente e pleno do que está sendo dito É isso mesmo É muito possível que a Bajaj, que é dona de parte da KTM Que fabrica as Duke Muito provavelmente a Bajaj irá assumir as operações da KTM no Brasil Mas isso não é agora Atualmente existe uma empresa que representa a KTM Há alguns anos, se não me engano desde 2019 Essa empresa inócua Ela não fez nenhuma movimentação significativa nesses últimos cinco anos Antes quem operava a representação da KTM no Brasil era a Adafra A Adafra ainda continua montando as motos da KTM Só que a direção agora, a representação é de uma outra empresa E eu lembro que na época eu conversava até com o pessoal da Adafra E eu soube dessa mudança Exatamente, foi uma situação de mudança Não sei se foi conturbada Mas enfim, não vem ao caso Mas eu acho que piorou a situação Porque com a Adafra, pelo menos, a gente entendia que havia uma possibilidade Pelo menos na época eu estava com algumas informações Que havia possibilidade de haver uma expansão de venda para o Nordeste, por exemplo Para outros estados, com as lojas da Adafra E com essa empresa que assumiu as operações A gente viu que não houve nenhum interesse de expansão Por isso que a gente não tem KTMs aqui no Brasil De forma mais expressiva E esse é um dos motivos que eu não recomendo KTM Não pela qualidade das motos, que é excelente Mas pelo pós-venda, que é péssimo Então, quando muitos de vocês vêm me perguntar Pô, Tio Chico, você não fala de KTM? Você não indica KTM? Por isso, porque não tem pós-venda Não é bom, não é bom você comprar uma KTM hoje E ficar na mão em relação a peças, garantia Muitos problemas se você precisar de alguns componentes Você vai ter dor de cabeça Não pela qualidade da moto, mas pelo pós-venda Então por isso que eu sequer cito KTM Porque eu tenho a responsabilidade de indicar um produto Que vocês pelo menos tenham suporte E hoje a KTM no Brasil não tem isso E o que me baseou também foi o conteúdo de alguns mecânicos Que fazem conteúdo aqui no YouTube Mostrando que eles não conseguiam ter um part number De algumas peças para poder fazer troca Ou reposição ou correção No eventual dano por acidente Eles simplesmente, esses criadores de conteúdo mecânicos Desistiram de receber KTM nas suas oficinas Porque simplesmente não conseguem peças Sequer part number Olha o absurdo Então essa empresa que representa a KTM aqui no Brasil Ela é inócua Ela é o mesmo que não existisse Então o que eu enxergo no futuro Não o próximo Mas um futuro de acho que até 5 anos Pode ser que antes, tá gente? Mas eu preciso ser pé no chão aqui com vocês Até 5 anos Eu acredito que a Badiade do Brasil Já com sua fábrica estabelecida Sua linha de produção já estabelecida Eles vão olhar para a KTM e falar assim Tchau, empresa que representa nada E vamos agora assumir a operação da KTM no Brasil Aí sim vocês verão A Badiade vendendo motos da KTM Ou montando as motos da KTM Não acredito que seja fabricada Tem coisas diferentes São dois termos diferentes Fabricar e montar Eu acredito que serão montadas A fábrica será lá na Ásia E as motos virão para cá no regime CKD Ou seja, completamente desmontadas E serão montadas no Brasil Na fábrica, na montadora da Badiade Na própria Então eu acho que essa é a movimentação natural Como você mesmo afirmou Jefferson Mas é uma coisa demorada Paulatina De forma paulatina e responsável Não adianta chegar e botar tudo lá Vamos lá, vamos fazer logo tudo de vez Quem quer fazer tudo de vez se ferra Então o que eu entendo Primeiro a Badiade ela vai montar sua casa Ela vai alinhar sua fábrica Vai trazer sua linha de produção Dos seus produtos Badiade E depois de tudo azeitado Tudo pronto Linha de produção 100% Aí sim a gente olha para KTM E aí vai se pensar Vai se juntar Vai se vender KTM nas lojas Badiade Ou vai se fazer uma linha Uma rede de concessionários separados Eu não sei Depende muito da estratégia do seu Valdir com Y Eu espero que em cada loja Badiade Seja vendida uma KTM E que a gente tenha acesso às Bigs da KTM Todo mundo possa comprar as Big Bikes da KTM Aí sim o circo Eu acho que não é legal falar do circo pegar fogo Porque foi uma tragédia Mas aí sim o mar pega fogo Para a gente ter a tragédia dos peixes queimados E vocês comem aí E eu acho que a questão de tempo Acho que até 5 anos a gente vai começar a ver Mas vai funcionar gente Funciona Só precisa ter paciência Porque tudo leva a crer que é esse o caminho Sendo a Badiade uma das proprietárias da KTM Tudo leva a crer que é esse o caminho E a gente ganha E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.